Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vlog de hoje, desculpa esse ruído ao fundo, eu vou compartilhar com vocês o meu primeiro dia do oitavo mês. Estou aqui em Maringá, vim pra uma consulta, segunda consulta com a obstetra Ana Betasa, que eu tô assim encantada. Gente, eu sou apaixonada por essa mulher, sério. Ela é um doce, um doce. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que não consegui escapar da insulina. Sim, agora vamos fazer um teste aí com metade da dose que seria mínima pra mim, pro meu peso. Seria 20, ela passou 10. Então, vamos começar. E continuar controlando ao máximo a alimentação, né? Eu retorno daqui duas semanas pra próxima consulta. Tá tudo certo, engordei só 200 gramas de um mês pra cá. Então, esse é um bom sinal, né? Sinal que eu tô assim conseguindo controlar. Mas o percentil da neném tá alto e as minhas medidas também da glicemia deram assim, principalmente o jejum. Deu bastante alterado. Mesmo não sendo assim super alterado, ainda assim precisa ser controlado. Até pra neném não crescer demais e acabar vindo muito grande, né? De repente me impedindo de ter um parto normal. Enfim. Então, tem muita coisa envolvida, né? Ela preferiu partir pra insulina pra ajudar a controlar melhor. E evitar qualquer risco aí pra bebê, né? De controlar o pezinho dela, enfim. Agora, que eu acabei de sair dali. Ai, gente, ela é um doce. Eu fico encantada. Ela é muito atenciosa, muito querida. Fala com muito jeitinho. Essa questão da alimentação não é fácil, né? E eu tento assim, eu cuido muito bem na medida do possível. Mas ainda assim, claro que a gente quer dar uma escapadinha ou outra e tal. Normal, né? Porque o comer não é só pra se alimentar. Também tem muito emocional envolvido, né? Enfim. Emocional, prazer, vazio. Enfim. Muita coisa envolve comida, né? Mas enfim. Bem, agora tem horário ali na Santa Casa pra ir conhecer a maternidade. Na verdade, eles fazem um tourzinho mais completo. Só que toda quarta-feira, às três horas. E hoje é uma segunda. Então, eu marquei esse tour pro final do mês. Mas, deixa eu respirar. Retomar o fôlego. Porque a falta de ar vem no oitavo mês, né? No terceiro trimestre. Mas aí, eu marquei, então, aproveitando que eu tinha consulta hoje, eu consegui que eles me mostrassem pelo menos uma parte. Pra eu já ir conhecendo, vendo a possibilidade, né? Então, agora, nós vamos ali na Santa Casa de Maringá pra conhecer. Primeira parte. E depois, mais pra frente, eu volto pra um tourzinho mais completo. Bom, eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente vai fazer aqui em Maringá hoje. Então, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje, completando 32 semanas, exatamente. Meu primeiro dia do oitavo mês. E eu tô muito feliz. Nossa, esse mês de julho vai passar voando, voando. Hoje é dia primeiro. Eu tenho três noivas esse mês. Então, as próximas semanas eu tenho três noivas. E fora isso, eu tenho as últimas gravações do podcast. Tenho o design de sobrancelha. Tenho as prévias com o noivo ao longo da semana. E os meus cunhados estão chegando. Eles vêm pra cá passar as férias. Um mês em um dia de férias, uma vez por ano. Então, assim, vai passar que eu não vou nem ver. Quando eu piscar, já vai ser a gosto. E graças a Deus, já tô com os conteúdos bem adiantados aqui pra vocês. Mas tem muita coisa ainda pra gravar. Então, tem muita coisa pra me adiantar. Mas tô muito feliz. Tô muito feliz de entrar no oitavo mês. Tô na torcida pra ela aguentar esse mêsinho aí pela frente. E a partir de agosto, quando ela quiser, ela pode ouvir. Quando for o momento dela. Claro que ela é muito bem-vinda a qualquer momento. Mas eu gostaria muito que ela aguentasse pelo menos aí as 37 semanas pra não ver prematura, né? Mas é isso. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o seu comentário. E bora me acompanhar ao longo desse dia. Gente, acabamos de sair da Santa Casa. E eu tô, assim, muito feliz com tudo que eu vi por lá. Todas as enfermeiras, tanto do SUS, convênio, particular, são todas formadas em obstetrícia. Então, são todas enfermeiras obstétricas. Ele mostrou pra nós as salas de parto, tanto de SUS, convênio, quanto particular. A do particular também pode ser usada pro convênio. Depende da disponibilidade. Mas, assim, digamos que eu chegue com 3 de dilatação e ela esteja disponível, eu já posso ir pra ela. Caso eu chegue e ela esteja ocupada, eu vou pro quarto primeiro, evoluo ali e depois vou pra ela. Que daí eu tenho tempo de finalizar ali, né? Higienizar e eu já vou pra lá. Eu posso ganhar dentro da banheira se eu quiser. É só um acompanhante na sala de parto, mas no quarto pode ficar mais, né? Mais 2 acompanhantes. Então, a gestante mais 3, né? E, então, por exemplo, eu posso ir eu, meu marido, minha mãe, minha avó ficar lá no quarto. E dá pra todo mundo ficar ali no quarto. Depois, quando for pra sala de parto, aí vai só, por exemplo, eu e meu marido, né? Eu e o ferro. Então, eles são super respeitosos nessa questão da posição. Posso ganhar onde eu quiser. Se eu quiser, ganhar dentro da banheira. Enfim. Sou eu que vou mandar nisso, né? Eu que vou determinar como eu vou estar mais confortável. E, nossa, eu gostei muito. O sofá, ele reclina. É um sofá cama. Então, o Fernando vai ficar super confortável porque ele fica até 2 metros. Então, pra ele dormir ali vai ser super confortável. E, assim, não tenho o que falar. Tá decidido. Bati do martelo. A gente vai tirar de onde não tem. Mas vai investir numa experiência única. Porque vai fazer toda a diferença, né? Principalmente pra minha autoconfiança. Esse momento que a gente vai estar tão vulnerável, né? Então, eu quero ter as pessoas próximas ali. Quero evitar ter que dividir quarto com outras pessoas. Não por nada, mas porque... Daí, não é só outra gestante. É outro acompanhante. Outro neném. A enfermeira entra em horários diferentes. Então, é um momento ali que você tá tão cansada, né? Depois que ganhou o neném. Então, acho que vai fazer toda a diferença, né? Essa exclusividade. E até a quantidade de... De... Visitas também é diferente, né? Então, por exemplo... No particular... É a gestante, o acompanhante e mais duas visitas. Das 9 às 8, pode trocar e revezar de duas em duas, né? E... Já na sala aqui... No quarto aqui, divide com outra pessoa. Já é só mais uma visita. O acompanhante e mais uma visita. Enfim. São detalhes que eu acho que vão fazer toda a diferença. Vou compartilhar com vocês aí imagens. Pra vocês verem todos os detalhes. E é isso. Vou compartilhar. Eu já compartilhei. Talvez a Gabi já tenha colocado aqui. E é isso. Me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência. Eu amo ler relato de parto. Conversei com muitas clientes sobre isso. E muitas me falaram... Cá, se eu pudesse voltar no tempo hoje... Eu voltaria e pagaria. Porque vale a pena. Sabe? É o momento que você tá ali... Essa questão da amamentação. Também interfere muito. Se você tem estresse ou não. Né? Enfim. Então é isso. Né? A gente vai fazer a nossa parte. Tudo que tiver dentro do nosso alcance. Não estou com... Sobretudo aqui. Tô suando. Tirar. Já que tá na hora do almoço. E já deu uma esquentada. Mas é isso. A gente vai fazer a nossa parte. Pra não se arrepender de nada. Sabe? Pra que seja uma experiência única. Maravilhosa. Esse momento que a gente vai conhecer o amor das nossas vidas. Voltei, gente. Perdoem essa blogueira, vlogger péssima que sou. Eu... Eu quero gravar o vlog. Mas aí acaba que a gente vai com o horário muito contadinho. Acabo não conseguindo narrar tudo em tempo real. Às vezes o lugar que a gente vai também é barulhento. Não dá pra ligar o microfone. Daí só o áudio da câmera também não é legal pra vocês. Né? Pra esse formato de ASMR. Enfim. Então, às vezes eu gravo só a cena pra ilustrar. E eu vou tentando narrar entre uma coisa e outra. Mas depende muito do tempo. E hoje a gente tava com o tempo um pouquinho mais curto. Mais contado. Pra fazer tudo que a gente queria fazer, né? Porque a gente tinha compromisso aqui em Paraná. E também. Já estou em casa. Mas a Gabi vai colocando aqui as cenas por cima. Conforme eu for narrando tudo que a gente fez por lá. Tá? Então vamos lá. A gente saiu do almoço. Passamos na Letícia Regulim. Pra repor um produtinho que eu estava precisando. Na verdade tá acabando ainda. Mas eu gosto de sempre ter de estoque. É o Snow. É um pozinho que nós usamos pra desfiar o cabelo. Fazer aquele ninho de rato, sabe? É esse. E aí então passei lá. De lá nós fomos pro shopping. Porque já era quase duas horas. E eu queria assistir divertidamente. E me trezei. Eu queria muito dar um momento de lazer, sabe? Já que eu não tô podendo sair pra fazer muitas coisas diferentes. Por exemplo, comer coisas diferentes, né? Tô evitando. Então, aproveitei a oportunidade que a gente ia pra Maringá. Pra passar no cinema. Assistir alguma coisa legal. E tá passando divertidamente dois, né? E aqui na minha cidade tá esgotado. Assim, graças. Então, a gente aproveitou aqui. Né? Plena segunda-feira. Super tranquilo o cinema. Então, vamos lá. E aí, duas horas era a sessão 3D. Então, a gente correu pro cinema. Adorei o filme. Adorei o filme. É uma delícia de assistir. Fala bastante sobre a ansiedade. Sobre as emoções na puberdade. Eu achei incrível. Assim, amei o filme. Se você já achou, me conta aqui nos comentários o que você achou. E não tem coisa melhor do que assistir um cineminha, comer uma pipoquinha, né, gente? Na verdade, eu não deveria comer aquela pipoca, mas fui comendo aos pouquinhos assim, sabe? Não comi tudo de uma vez. E saindo de lá, depois de um tempo, claro, eu peguei um sorvetinho zero açúcar. É tipo um Borelha, um sorvete mais artesanal, né? Zero açúcar saborável lá. Simplesmente maravilhoso. Que delícia. Você nem fala que é zero açúcar. E a minha médica disse que tava liberado, então... Aproveitei, né? Ah, e um detalhe importante que eu acabei esquecendo de comentar com vocês sobre a maternidade, que eu achei, assim, muito válido, é que eles são bem humanizados, sabe? Então, por exemplo, o neném, ele fica o tempo todo com a mãe. O alojamento é conjunto desde o início. Então, ele vai pro quarto junto. Eu falo isso porque não é todo lugar que é assim. Aqui em Paranavei, por exemplo, na minha cidade, na Santa Casa, o neném sobe primeiro. A mãe finaliza o procedimento, seja normal ou cesário, qual ele for. E depois ela sobe pra ficar com o neném. Então, assim, na Santa Casa de Maringá já é diferente. Se o neném não precisar de cuidados especiais, né? Ele acaba ficando com a mãe desde o primeiro momento e não sai mais de perto dela. Ele vai pro quarto já, ali, aconchegadinha na mãe, né? E isso faz toda a diferença. É mais humano, tem essa troca de calor, né? Claro que vai depender dessa temperatura que tá no dia. Enfim, são muitos fatores que influenciam. Mas achei bem bacana. E, assim, eles são muito respeitosos. Por exemplo, o cara que tava explicando tudo pra gente, ele falou assim, Olha, eu sei que, né, você tá vendo a disponibilidade da sua médica e tal, mas caso ela não chegue a tempo e precise da conduta de um dos nossos plantonistas, né? Você pode ficar tranquila que ele não vai realizar nenhum procedimento sem te perguntar antes. Ele não vai tomar atitude pra depois te perguntar. E ele também me deixou bem à vontade pra ter o parto na forma que eu preferi. Na posição que eu preferi, seja dentro da banheira ou não, né? Enfim, são vários detalhezinhos, assim, que a gente percebe que faz a diferença, né? E eu me senti, assim, muito... Eu senti que lá eu vou ficar muito confortável e segura, sabe? Claro, rodeado de uma equipe que eu escolhi e que eu confio, né? Isso vai fazer toda a diferença. Inclusive, o compromisso que a gente tinha chegando aqui em Paranavéria era a reunião com a nossa enfermeira obstétrica, a Pri, que explicou um monte de coisa muito importante sobre vários detalhes, né? Tanto... Nossa, não vou nem lembrar tudo agora pra falar pra vocês. Mas desde violência obstétrica até induções, né, naturais, mitigamentosas, Nossa, tem muita, muita, muita coisa envolvida no parto. Muita coisa. Muita coisa e a gente já tava meio familiarizado, né? Até por conta do Instagram, a gente tem consumido muito esse tipo de conteúdo. Mas, ainda assim, tem muitas dúvidas, né? Então, a gente aproveita essas reuniões pra tirar essas dúvidas. Então, foi muito interessante. Mas, ainda assim, saindo de Maringá, nós passamos também na Master Flores. Então, retomando aí, atualizando vocês do vlog. Antes de chegar aqui pra reunião, nós passamos por lá. Eu amo, gente. Amo, amo, amo. Essa parte de decoração. Sério. É a minha parte favorita. E... Eu me empolgo. É uma parte, assim, que realmente me pega. Então, eu fico realmente, assim, muito feliz. Quando eu chego numa loja de decoração, de flores e tal, eu me realizo. E hoje eu me realizei comprando os vasinhos pro quartinho da Baby. As últimas que eu tinha comprado na outra consulta, né? Na outra aí da Maringá, eu acabei usando na sala, no ateliê. Acabei fazendo outros investimentos hoje pro quartinho da Baby. Até porque agora que eu já finalizei a pintura, né? A parte das flores, eu consigo visualizar melhor o que vai caber ali. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que inventamos hoje na Master Flores. Essa loja de flores artificiais e decoração que eu amo, amo, amo. Compro lá há anos. Desde meu primeiro ateliê em 2018, eu acho. Eu compro lá. Então, vamos lá. Deixa eu virar a câmera que eu já posicionei aqui, ó. Todas as florezinhas que eu comprei. E assim, eu vou pedir pra... Acho que eu não vou pedir pra a Baby colocar o print, não. Porque senão vai dar spoiler e eu ainda não quero. Vocês têm essa visão completa do quartinho. Então, eu vou descrevendo pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente temos esse pendente aqui. Eles estão meio bagunçadinhos por conta da viagem, tá, gente? Então, depois eu vou precisar entortar eles pra eles ficarem mais no lugarzinho, certinho, né? Mas é isso. Aqui eles são mais curtinhos. Aí, ó, ele é pendente. Esse aqui vai ficar em cima do bercinho dela. Vai ter duas prateleiras ali. São prateleiras mais compridas, porém, estritas. E aí, do ladinho dele, como ia sobrar bastante espaço, eu montei esse aqui, ó. Pequenininho, com costela de adão, pra gente colocar assim, ó. Um do ladinho do outro. Na verdade, acho que é do outro lado. Peraí. Então, só pra vocês visualizarem, vai ficar com mais espaço, né? Entre um e outro. Vai ficar assim. Esse desse lado e esse desse. Então, é isso. O quartinho da baby já é quase uma floresta, né? Tem um monte de pendente na parede, que a mãe desenhou, né? A mãe e a avó. Com florzinhas. Agora tem os pendentes e as flores que vão compor ele a decoração. E não para por aí, viu? Vai ter um nicho também com vasinhos menores. Então, eu fiz esse aqui, ó, com lavandas. Eu achei que ele ficou um pouquinho alto. Mas acho que vai caber dentro do nicho. Eu, por mim, faria ele ainda mais escuritinho, mais moitinha. Mas eu gostei bastante. E do ladinho dele vai ficar esse aqui, ó. Com eucalipto, mini eucalipto, né? Eu acho. Argentino. Pelo menos parece. Não sei o nome certinho. Mas achei uma graça. Também tá bagunçadinho por conta da viagem. Às vezes da massa, né? Enfim. E aí, esse não sei aonde eu vou colocar ainda, tá, gente? Provavelmente não é do quartinho da neném. Mas eu estava com esse vasinho aqui. Com uma florzinha morta. De sede, tadinha. E aí, eu resolvi colocar esses pendentes aqui, de bolinhas. Tem um nome, mas eu esqueci. Parece tipo terço, né? É alguma coisa assim. Achei que ficou uma gracinha. Não sei se eu coloco no meu banheiro, no meu quarto. Enfim, vou estudar a possibilidade ainda. Porque no quartinho da neném não vai ficar legal. Porque na parte que ele... Que tem os nichos, vai ser o fundo cinza. E ele já é cinza. Então, vai meio que esconder. Né? Então, por isso que eu não vou usar ele ali no quartinho da neném. Bom. E é isso. Seria isso a princípio. Se eu não tivesse me apaixonado por essa flor maravilhosa. Essa planta, né? Gente, ela parece muito real. Fala sério. Não sei se vocês já conhecem essa planta aqui. Natural. Mas é igualzinha. E eu achei esse vaso a coisa mais linda. Sério. Eu me encantei por ele. Desde a outra vez que eu fui. Que eu trouxe aquele pendente. Enfim. Que eu fui levar vasos pra fazer. Né? Pra voltar com as flores. Porque os vasos estavam parados aqui. E desde essa outra vez que eu fui. Que eu mostrei no vlog anterior. Eu me apaixonei por esse vaso. Olha só que lindo que ele é. Não. Vocês não tem noção dos detalhes. Ela é muito real. Olha aqui. Vou trazer vocês mais pertinho. Olha isso. Ninguém fala que é artificial. Sério. Bati o olho nesse vaso pronto. Da outra vez. Já tem um mês que eu fui. E eu quis muito trazer. Dessa vez. E acabei trazendo. Mas loucura. Mas enfim. Essas foram as comprinhas. Vai ficar tudo no quadrinho da Baby. Exceto esse cinzinho aqui, né? Que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Esse aqui provavelmente vai ficar do lado do espelho. No chão. Achei que vai ficar bem legal. E é isso. Essas foram as comprinhas aí da Master Flores. Em Maringá. Essa loja que eu amo. Nossa, gente. Minha perdição. Chega na parte da decoração. De montar vasos. Bem pouco. É o meu momento. Enfim. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. E aí de lá já viemos correndo pra Paraná. Correndo não, né? Na medida do possível. O mais rápido. Pra Paraná. Porque tínhamos a reunião com a enfermeira obstétrica. E a nossa segunda reunião. Ela explicou um monte de coisa importante. Tanto pra mim quanto pra Fer. Acabei não conseguindo gravar também essa parte. Porque a gente tava bem focado ali, né? A Pri. Em breve vocês vão conhecer ela também. E depois disso eu fui dar uma ajeitada na casa. Colocar as coisas que estavam fora no lugar, né? Porque amanhã a adiurista vem. Então, pra adiantar eu já fui organizando a casa. Essa semana tem noiva. Então precisava de ajuda mesmo com a questão da limpeza, né? E é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Eu começo bem e termino meio bagunçado, né? Depende da correria do dia. Mas eu espero que vocês tenham gostado e relaxado muito, muito, muito. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é claro, de deixar o seu feedback, o seu comentário aqui embaixo. Vou sempre atualizando vocês sobre essa jornada aí que estamos vivendo, né? Hoje completando 32 semanas, exatamente 32. O meu primeiro dia de 8 meses. Primeiro dia no oitavo mês. E esse mês de julho vai passar voando, como eu falei pra vocês, né? Enfim, vou atualizando vocês e sempre que possível eu trago um vlogzinho aí do jeito que der. Mas a gente vai compartilhando aí, tá bom? Um beijo. Bom descanso pra vocês. Tchau! Tchau!